Incluindo o autocuidado na minha rotina como mãe de uma menina de um aninho Que inclusive está aqui agora Gente, então, hoje é um dia comum da semana, né? E... Eita! Assim, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? É... É bem cansativo dar conta de um bebê de uma casa, nananã E ainda ter um tempo pra si, né? Não é tão simples quanto parece Mas é um momento necessário que nós, como mulheres, precisamos, né? Quando eu falo de ter um tempinho pra si, é fazer o quê? É cuidar do cabelo, né? Ter um tempinho pra fazer uma unha, né? Uma sobrancelha, inclusive a minha tô há meses sem fazer É sobre isso, entendeu? E a rotina é um pouco imprensada, né? Às vezes a gente não consegue tirar esse tempo pra si Mas, repito, é necessário, né? Eu tô há uns dias precisando lavar o meu cabelo E adiando, adiando Por conta da correria da rotina Uma coisa, outra que aparece E daí eu vivo adiando Mas hoje eu fiz não Vou deixar tudo meio que de lado, né? Já fiz o que é pra ser feito A Eloá tá empertida aqui comendo uma frutinha E agora eu vou tirar um tempinho Pra iniciar esse processo Porque é um processo de cuidado comigo mesma, né? Então, eu gosto sempre de começar Né? Esse dia que eu tiro pra fazer Esse cronograma Capilar Eu sempre gosto de começar preparando o meu cabelo para lavagem Que é o famoso pré-pull E eu sempre uso alguma hidrataçãozinha Né? Algum creme de tratamento Pra auxiliar no processo Porque eu aproveito esse processo Para desembarassar o meu cabelo Meu cabelo é crespo Né? É um cabelo que Pra desembarassar requer um Um tempo E pra facilitar esse processo de desembarasse Eu uso algum cremezinho Hoje eu vou usar esse que eu tenho aqui, ó Que é da Refly Tá? É uma hidrataçãozinha Eu gosto de usar ela Eu gosto de usar Scala também Amo usar Scala Só que eu tô sem aqui em casa Então hoje vai essa Da Refly Que também é ótima, tá? Ela é um creme de tratamento Mas atualmente eu tô usando outro Então eu vou usar pra fazer realmente esse processo Do pré-pull, tá? Aproveitando esse momento Eu vou É... Responder uma pergunta Que eu tanto recebo aqui Em um vídeo que eu postei É... De fazendo botox no meu cabelo Como também eu recebo lá no meu Instagram Se eu ainda continuo fazendo botox no meu cabelo Então Já faz cerca aí de... Um ano e alguns meses Que eu não faço, tá? Não pretendo também fazer, gente Porque... É... O cabelo cria uma dependência, né? De você estar sempre fazendo É ótimo Porque solta os cachos De você... É... Fica mais fácil, né? Facilita muito A gente que tem o cabelo assim Mais fechado, né? No tipo mais fechado Facilita a vida Só que como eu falei Cria uma dependência do cabelo De você estar sempre fazendo Sempre fazendo Né? E quando... É... O cabelo Como posso dizer Já tá sentindo falta Digamos assim Aí... Você tem que fazer de novo, né? Normalmente a cada 3, 4 meses E eu não quero, tá? Já faz aí como eu falei Cerca de um ano e alguns meses Que eu não faço Não tenho sentido Necessidade de fazer, né? E daí... Faz um tempo aí Que eu não faço É... Depois que me tornei mãe Ficou mais imprensado, né? É... Incluí na rotina Essa questão do... Do meu cronograma Então assim Eu só consigo ter no máximo Aí um dia na semana Pra... É... Tirar um tempo pra lavar o cabelo, né? Ter um tempo pra cuidar do cabelo E o processo é sempre o mesmo Pré-pull Depois o lavo com shampoo Hidrato, condiciono E finalizo É sempre isso Bem básico Tá? É... Vamos ao que interessa, gente Vamos mostrar aí o processo E mamãe Tira aí esse tempinho pra você Então, gente Vamos iniciar o processo, né? Aí vocês já começam a ter noção De como tava a situação do cabelo da pessoa Porque até pra tirar o pompom Tava difícil Só Jesus É... Tava nesse estado aí Eu tava há uns dias Com coque no cabelo, né? Então tava um ninho, minha filha Um ninho real, oficial E o cabelo crespo Quando passa muitos dias Sem uma boa hidratação, né? Ele fica nessa situação aí Que vocês tão vendo Mas vamos melhorar isso Então, eu começo aí Dividindo o meu cabelo, né? Pra poder começar A iniciar o processo Primeiro... A primeira etapa do processo Que é o pre-pull É... Divido ele aí Em algumas partes Não são mechas finas, tá? São mechas consideravelmente grossas Mas daí vocês vão dividir Conforme vocês gostam Eu gosto muito desse... Dessa escova Eu tenho ela há um tempo Ela é ótima pra desembarassar o cabelo Como eu já mostrei Eu vou usar esse creme aí Da Refly Né, gente? Eu não tenho pirangagem, tá? Eu uso bastante aí Porque é pra deixar o cabelo bem úmido É... É justamente Esse processo Que vai facilitar, né? A... A gente desembaraçar Quem tem um cacho mais fechado Né, já do tipo 4 Que é o tipo do meu cabelo Sabe que desembaraçar o cabelo Totalmente seco Não dá Porque quebra muito o nosso cabelo E nosso cabelo é muito frágil Então, esse processo facilita muito Nessa questão do desembaraço E eu prefiro desembaraçar É... Antes de lavar, sabe? Porque facilita todo o resto É... Eu vou aplicando aí, né? O creme E daí já começa a desembaraçar Sempre Das pontas pra cima, né? Das pontas pro sentido do comprimento Pra não quebrar tanto o nosso cabelo Quem tem cabelo crespo Sabe que o processo do desembaraço Não é tão fácil, né? Mas é importante A gente precisa Tirar aí Um, dois dias na semana Pra desembaraçar o nosso cabelo Na minha realidade Um já é suficiente É... Então, assim, com paciência A gente vai desembaraçando E o resultado é esse aí, ó A gente fica, né? Com essa facilidade Aí eu já mostro, né? O cabelo desembaraçadinho E vocês estão vendo A diferença da raiz Pra as pontas? Justamente por conta do botox Aí eu já Agilizei, né? Mostrei aí já Em forma mais rápida Mas eu faço todo esse processo Por todo o cabelo Vou aplicando creme E daí Desembaraço Ah, Lari Meu cabelo cai muito Quando eu desembaraço Gente, normal E super esperado, tá? Enquanto eu vou fazendo aí A bagunça dali Daqui, gente Essa é a vida real, tá? Porque Se não for desse jeito Não dá pra mamãe aqui Ter um tempinho pra si Então eu permito Que ela faça uma baguncinha Bom, aí eu já tinha finalizado Toda a parte De desembaraçar o cabelo Aí eu vou deixar agindo Eu vou prender o cabelo Vou deixar agindo Eu sempre gosto, gente Como vocês vão ver aí De estimular o meu cabelo Então eu dou aquela Estimulada na raiz É muito bom, tá? Estimula o couro cabeludo Tanto pra o produto agir Como também pra auxiliar Na questão do crescimento Eu passo aí uns minutinhos Fazendo o movimento Circulares com os dedos Isso é muito bom, tá? Pro cabelo Tanto na parte de cima Como na parte de baixo Por toda extensão Do cabelo Depois Eu, ó Vocês tão vendo aí, né? Que já tá O aspecto, né? A aparência do cabelo Já tá melhor O cabelo fica com aquela Aquele aspecto De menos ressecado Eu passo os dedos Com mais facilidade É... Dá outra vida O prepu, gente É essencial Sério Aí como eu falei Eu prendo O cabelo no coque, né? E deixo agindo Aí por 20, 30 minutos Pra depois Lavar com o shampoo Ó, gente Primeiro processo Já foi Acho que eu levei Em média uns 20 minutos Pra conseguir Desembarassar todo o cabelo Né? E... Eu acho que é o processo Mais demorado Né? É a parte mais demorada Aliás Do processo Porque... É, mamãe Porque... Tava muito... Tava muito... É, cabelo Tava muito embaraçado O meu cabelo Né? Fazia... Fazia dias Que eu não Não desembarassava É verdade Abaixa Abaixa Aí agora eu vou deixar Agindo aqui um pouco Pra já lavar Com o shampoo Agora vamos lavar E o nosso cabelinho Né? Eu lavo no tanque Minha fia Vida real Amo lavar meu cabelo No tanque E é sobre isso Entendeu? É... Como vocês vão ver Vai sair bastante Né? O produto que eu utilizei Pro prepu Pro prepu Eita Mas não tem problema Tá, gente? Justamente o prepu É pra favorecer Aí na etapa De lavar Porque daí o shampoo Ele não vai agredir Tanto o nosso cabelo Esse shampoo Que eu uso, gente Ele é muito bom Porque ele não tem Sufato Petrolato Esse tipo de coisa Então ele não vai Ele vai lavar Ele vai limpar O nosso cabelo Mas ele não vai Ressecar Danificar, né? Como vocês estão vendo aí Eu deixo a água correr Aí por todo o meu cabelo Faço questão de sentir Que o cabelo Realmente está Todo molhado E vou lavando Lavando Molhando Pra depois Vim aplicar aí O shampoo Esse shampoo, gente Ele é transparente mesmo Tá? É da Soul Power Como eu mostrei Ele é ótimo É da linha Bomba É... Vou lavando aí É muito importante Eu aprendi isso Com uma cabeleireira É... Esses shampoos Que eles não são Tão agressivos É muito importante A gente estimular Pra que ele realmente Faça o efeito, tá? De limpar, né? O cabelo Não que ele não vá fazer Mas o estímulo Que a gente vem aí Com os dedos É muito importante Por isso que eu estimulo Bastante o produto Em movimentos circulares, tá? Embaixo Em cima Agilizei aí, né? O processo Pra não ficar tão lento O vídeo E depois eu venho aí Com a parte do enxágue Eu não coloco shampoo Eu não aplico shampoo Nas pontas do meu cabelo Não é necessário Porque a partir do momento Que você passou o produto No couro cabeludo Quando você fazer o enxágue O produto ele vai correr Pela extensão aí Do seu cabelo E ele vai limpar As pontas, né? É... é muito importante, tá? Não aplicar shampoo Principalmente no nosso cabelo, né? Que já tem essa tendência De ser ressecado Aí eu faço questão também De me certificar Que eu tô tirando Todo o shampoo do meu cabelo Passo um tempo aí Enxaguando E é isso Agora a gente vai pra etapa Da hidratação De aplicar a hidratação Vocês vão ver aí, ó O cabelo ele não tá Com aquela aparência De cabelo super ressecado Porque esse shampoo, gente Ele é ótimo De verdade Super indico A linha Soul Power Pelo menos eu tenho umidade O meu cabelo tem se dado Pelo aí, né? Traquinando Separei o cabelo A hidratação da Soul Power, gente Ela é bem consistente Como vocês viram Aí eu vou aplicando, né? Com os dedos Eu vou aplicando Em toda a extensão aí Dos fios do cabelo Né? E venho depois Com os dedos Os dedos é que vai auxiliar A gente nesse processo Tendo em vista Que eu já desembarassei Com a escova Antes de aplicar, né? Antes de lavar Aí, gente Eu vou aí Aplicando, aplicando Passando os dedos Me certificando de que O produto está Sendo bem espalhado, né? Ó, vocês vão ver aí Que é bem mais prático Passar a hidratação E essa hidratação Ela deixa o nosso cabelo Com aquela aparência De desmaiadinho, né? Como vocês viram Agilizei aí o vídeo Pra ficar mais rápido Mas aí, gente Eu vou fazendo esse processo Por todo o cabelo Não tem segredo Não tem regra Vou aplicando aí A hidratação Né? Espalhando bem aí No cabelo Mecha por mecha Não são em mechas finas, né? São em mechas mais grossas Que eu não tenho paciência De aplicar em mecha fina E no final dá tudo certo Gosto de enluvar Depois eu prendo Né? E deixo agir aí E esse é o resultado Eu fiz uma finalização Gente, super rápida Tá? Eu usei um creme Mais levinho No meu cabelo Pra justamente Não pesar tanto Deixar o cabelo Dar uma respirada Mas ficou aí Nesse resultado O cabelo hidratado Os shills soltos E os cachinhos aí Super definidinhos Como vocês estão vendo Eu amei o resultado Né? Como de costume É... Autoestima renovada E é isso O cabelo da mãe, tá? Check E é isso, gente Vocês gostaram? Ih, gente Enfim Consegui Né? Consegui ter o meu momento De autocuidado De lavar o cabelo Ter um tempinho pra mim Eu não vou dizer pra vocês Que é fácil, né? Tendo em vista Que eu tenho um ABB Mas assim É preciso Né? É bem desafiador Porque ela pede de colo Né? Eu paro E daí dou atenção Enquanto eu tô ali No processo São mil pausas, né? É... Inclusive agora eu tava Eu não mostrei Mas eu condicionei O meu cabelo no banho Né? Já aproveitei pra tomar um banho E daí como o meu banheiro Não tem boxe Eu deixo ela Fora E deixo uma brechinha Na porta pra ela ficar Me olhando Mas daí ela chora Querendo entrar Querendo que eu Abra, né? E pegue ela Enfim Ela não chora Desesperadamente Mas fica, né? Tipo, reclamando Então é desafiador, né? Eu corro Pra conseguir É... Finalizar o processo, né? Mas assim No final Dá tudo certo Né? Oi! Mamãe vai pegar você Quer subir na cadeira? A mensagem principal Desse vídeo É... Tem uma coisinha aqui É dizer pra mamães Né? Você que é mamãe Que assim É sim desafiador Mas não é impossível Tirar um tempinho Pra se cuidar Você precisa disso Né? Eu vinha Depois que eu me tornei mãe Eu aprendi isso Com o passar do tempo Porque logo no início Você se prende muito Do seu bebê Oi! Ela tá reclamando, gente Porque é uma... É... Você... Vive o momento De ser mãe Né? E você esquece Que você também É mulher Que você precisa Ter um tempo Pra se cuidar Então quando não se tem Rede de apoio No seu dia a dia Você precisa encaixar Isso na sua realidade Não é impossível Mas é desafiador Como eu disse Vou encerrar assim, gente Porque alguém pediu TT Continuando É bem desafiador sim, tá? É... Não é tão simples Quanto parece Né? Não é simplesmente Ah, vou lavar o cabelo hoje Tudo certo Não, porque você Prioriza, claro O seu bebê, né? Seu filho Mas assim É... Tire um tempinho Pra você, tá? Ah, né? É... Porque você vai ver O quanto isso Vai lhe fazer bem E como eu falei, né? Eu passei um tempo Até entender isso, né? Assim que... Eu me tornei mãe Porque como minha rotina É sozinha com eu lá Eu não tenho essa... Essa facilidade De, ah, hoje eu vou cuidar de mim Não dá Então eu encaixo isso Na minha rotina E na minha realidade Quando a Eloá, por exemplo Era mais novinha Ainda não andava Tava na fase de engatear Tudo mais Eu colocava ela no tatame Né? Eu colocava ela na cadeirinha No bebê conforto E não acho que... Ah, mas daí ela ficava, né? Não, não era assim Ela chorava Ela reclamava E eu ia intertendo Eu ia fazendo graça E daí Ia conseguindo E sempre foi assim Né? Hoje ela já anda Mas ela pede colo Ela pede atenção Né? Então não é tão simples Não é simplesmente Ah, vou tirar o meu dia Hoje pra cuidar de mim Não é assim Né? Mas a gente consegue Como eu falei Apesar de ser desafiador Eu fiz uma finalização Gente, voltando agora Assunto do cabelo Eu fiz uma final... Ei, vai Eu fiz uma finalização Super levinha hoje Tá? Eu vou deixar aqui Os produtinhos que eu usei Eu usei esse levin Que ele... É... É um levinho Pra cabelo cacheado Mas ele não pesa no cabelo Sabe? Meu cabelo Eu gosto de finalizar ele Com creme consistente Porque Cremes consistentes Dá mais definição No meu cabelo Então eu prefiro Mas hoje eu finalizei com ele Pra deixar o cabelo mais solto Também respirar um pouco Né? Já que eu uso muito creme E usei essa gelatina Usei um pouquinho Só pra pesar um pouquinho Nas pontas Não ficar muito frisado Porque meu cabelo Como eu falei Ele... Ele com creme leve Ele... Ele... Fica mais leve, né? E acaba ficando com mais frizz E tal Então por isso que eu prefiro Usar cremes Que são mais consistentes É... Daí eu finalizei Normal Vou trazer depois pra vocês Com calma Tá? Um vídeo só de finalização De como eu tenho feito atualmente A minha finalização Tá? Mas isso vai ser com o tempo Primeiro eu vou soltar esse Pra vocês Né? E depois eu vou soltar O da finalização Tá certo? E é isso Acho que alguém fez Acho que alguém fez Alguma coisa Vou trocar essa neném Vou tirar um tempinho agora Pra passear com ela Né? Já que Hoje eu dediquei O dia Assim Digamos Mais pra mim É... Mas eu vou agora Tirar um tempo Pra passear com ela No carrinho dela Que é aquele triciclo E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tá? Não esquece de avaliar Aqui embaixo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se você não foi inscrito É inscrita Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo